Vamos começar com o giro de notícias de hoje, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Só para começar aqui, a gente está acompanhando todas as principais informações. Se tiver qualquer falha no meu áudio ou se estiver com algum problema na minha conexão, vocês me avisem que a gente quer acompanhar todos os principais assuntos. Vamos começar pela revista Fórum. O Bolsonaro quer uma motossiata no retorno ao Brasil após a devolução discreta de matar. A devolução discreta das joias e do fuzil. O ex-presidente adia mais uma vez a previsão de retorno ao Brasil e agora faz exigências ao PL. O TCU mandou o Bolsonaro devolver as joias e o fuzil surrupiados da União em um prazo de cinco dias. Olha o Bolsonaro na motossiata. Investigado por surrupiar joias dadas pela ditadura da Arábia Saudita, o Jair Bolsonaro adiou o retorno ao Brasil mais uma vez e agora faz exigências ao PL. Partido que se encontra em atrito por conta da eventual candidatura de Michele Bolsonaro em 2026 para ser recebido no país em abril. Na semana passada, o ex-presidente disse que estudava voltar no dia 29 de março. Antes de voltar das férias dos Estados Unidos para onde fugiu no fim de dezembro, para não entregar a faixa presidencial à Lula, Bolsonaro articula com assessores um plano para entregar de forma mais discreta as joias, o fuzil e a pistola que foram desviadas por ele ao governo federal. Obrigado, Sandra Araújo, que já mandou aqui o superchat dela, que está inaugurando os superchats dessa live, que são muito necessários. Nós temos aí uma meta de R$ 50,00 e precisamos de cinco membros, se vocês puderem, gente. Tornem-se membros e comprem também os livros bacanas que a gente tem aqui para membros progressistas e socialistas. Depois eu explico um pouquinho melhor o que são esses livros aqui. Vamos seguindo aqui com a leitura. Em decisão, na semana passada, o Tribunal de Contas da União deu prazo de cinco dias para Bolsonaro entregar o estojo com relógio e joias no valor estimado de R$ 400 mil, dado de presente pelos sauditas, incorporado em seu acervo pessoal. O prazo passa a contar a partir da notificação da defesa do ex-presidente, que alega ainda não ter sido oficialmente avisada pelo TCU. As joias devem ser entregues à Secretaria-Geral da Presidência, destinadas ao gabinete pessoal do presidente, para incorporação ao patrimônio da União, conforme decidiu o TCU. Além do conjunto das joias, que inclui uma caneta, um relógio, um anel, um par de abotoaduras e um rosário, Bolsonaro terá que devolver o fuzil e a pistola que teria trazido em um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB. Uma saída avaliada pela defesa de Bolsonaro, segundo o jornal O Globo, seria doar parte do seu acervo ou criar uma fundação. O ex-presidente também quer que os presentes dos sauditas sejam devolvidos de forma discreta, para que ele possa voltar com a festa ao Brasil no mês de abril. Em contato com o PL via Michele, Bolsonaro quer um plano de ação para recepcioná-lo no Brasil, que inclui motocicletas e viagens ao Nordeste. A viagem, segundo o jornal O Globo, deve começar por Maceió, a Lagoas, a única capital nordestina que ele venceu Lula em 2022. O PL, por sua vez, pretende usar a imagem de Bolsonaro e sua penetração na extrema-direita para tentar inflar o número de prefeituras do partido em 2024. A ideia é fazer uma verdadeira força-tarefa pelo Brasil, reforçando o papel de Bolsonaro como grande líder de direita. Isso aqui tem tudo para dar errado, né, gente? Os deputados de cada estado vão acompanhar Bolsonaro impulsionando essas visitas. Existe a possibilidade de fazermos novas motocicletas, inclusive. A Michele não é candidata a nada, mas é nossa liderança feminina, que certamente vai ajudar muito neste trabalho. Disse ao jornal O Globo o deputado Altineu Cortes, do PL do Rio, líder da sigla na Câmara dos Deputados. Esse idiota, esse babaca, esse criminoso está tentando fazer festa com a saída dele do Brasil e tudo o que ele fez nessa sequência de atos dele, justamente com todas as pessoas do mundo político. Obrigado. Obrigado.